Em pista pelo Brasil, Eduardo Menezes montando Calypso de Matinho. Essa é uma prova 1,50m, é uma prova que faz parte do concurso Salto Internacional 5 Estrelas de Monte Rei e a oitava etapa do Major League Show Jumping. Eduardo faz parte de uma equipe e a primeira volta serve como uma prova 1,50m ao cronômetro. Eduardo tem tido muitos bons resultados com esse cavalo há alguns anos. Eduardo é um cavaleiro talentoso, cavaleiro vencedor, já disputou Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos pelo Brasil, já ganhou o Grande Prêmio 5 Estrelas. Vamos acompanhar. Vem bem, vem zerando. Tá aí, zerou e num bom tempo. E aí, zerou e num bom tempo. Obrigado.